Fala rapaziada, geração gamer na parada chegando com mais um episódio do N11 e se você não assistiu o último, você não ficou sabendo. É, mas o N11 cara, ele sofreu mais uma super lesão que deixou o cara de fora da decisão da Libertadores e das semifinais do Mundial onde o Corinthians perdeu. O N11 agora já está se apresentando ao Arsenal, ele começa o contrato a partir desse episódio, porém o clube inglês não quis o N11 logo de cara, pelo fato dele estar se lesionando muito e os clubes aí, mano, do futebol europeu, eles costumam ficar com o pé atrás quando o jogador faz esse sistema de se lesionar bastante. O N11 está emprestado então para o novo clube, a gente vai conhecer ele agora e vamos tentar dar o nosso melhor em seis meses para voltar ao Arsenal e fazer finalmente a estreia ou quem sabe, cara, ver o que vai dar para fazer da carreira. Pode ser o início de uma grande reviravolta ou o início do fim da carreira dele. Vamos lá então, depois de seis meses de lesão na última temporada, vamos iniciar a nova com essa chuteira linda da Adidas. A gente já usou em alguns momentos e ela sempre nos deu sorte. E olha aí, cara, o Arsenal empresta a N11 para o Aston Villa. A gente vai jogar ao lado do Felipe Coutinho e na mesma liga que o nosso clube, né? A gente está aqui por empréstimo de seis meses, o contrato está assinado a partir desse instante. Vamos dar a volta por cima na carreira. Quem acredita já detona o botão do like. Estamos com a número nove, olha só, mas a gente pede sempre a número onze, é claro. Para não correr o risco de se lesionar novamente, a gente está com três pontos em força, mas vamos colocar um pouco também em resistência. Lembrando que resistência não tem nada a ver com lesão aqui no PES, cara. É mais a questão da força física. Como o N11 está emprestado pelo Arsenal, a gente não pôde jogar esse primeiro jogo, que já é a vigésima primeira rodada. A gente já está no meio da temporada, né? A temporada europeia sempre é assim. E o Aston Villa é o décimo primeiro com 27 pontos. E olha só o nosso Arsenal, está na liderança. Talvez seja esse o motivo por eles não quererem o N11 agora, já que o time que está lá está dando muito certo. De olho aí nas nossas ligas, excelente notícia. Estamos na Europa League, é uma competição europeia para a gente mostrar muito futebol e também na FA Cup. Nessa competição a gente vai encarar o Manchester United, cara. Sempre é jogo único já nas quartas de final. E na Europa League estamos nas fases de 16 avos. Vamos encarar o time espanhol da Real Sociedad. Conseguimos a número onze e olha só a formação que o Aston Villa está jogando. Só o N11 de atacante, mas a gente tem um Coutinho como meia atacante e o Ransay também. São os caras que chegam mais próximos ali para fazerem tabela com a gente. Tá manda a série e tá acreditando nessa reviravolta para a carreira do N11. Nada de lesão é o que a gente sonha nessa quinta temporada que inicia agora. Chega aí esmurrando o botão do like, se inscreve se é novo, ativa o sininho, me siga no Instagram. Se curte futebol mobile, tem o Geração Gamer 2. O link tá na descrição. Bora encarar aí, mano. O Leicester City, estreia do N11. Vamos honrar, cara. Honrar e muito essa camisa do Aston Villa. E o Coutinho já tocou essa na ponta N11. Correu para o meio, pediu, recebeu, testou para fora. Para fora e é para lamentar mesmo, cara. A gente subiu livre, mas Aston Villa tá na pressão jogando em casa. Para cima do Leicester, outra bola, velho. Outra bola que os caras cruzam muito bem. São dois meias atacantes jogando pelas beiradas. Os caras têm categoria no passe. Mas, velho, a gente não pode perder gol assim. Segunda bola sozinho. Tem bola, tem bola. Só lança. Aí deixa com ele. Vamos correr para a área. Quem sabe vem mais uma para o N11. E passou. Bateu para fora também. Era o camisa 2. A jogada é fluida. A N11 já tocou. Vamos acompanhar, pai. Só manda. Mandou curta. Não era para mim, era para o Coutinho. N11 briga no carrinho. Fecha ali a porta. Hum, esse cara quase dá mole. Mas teve categoria. E vem chegando o Aston Villa. Já no segundo tempo, a gente tem o Coutinho e o Douglas Luiz. Os principais brazucas desse time ao lado do N11, né? Vamos receber. Dominou. Chegou. Bateu para o gol. E espalma o goleiro do Oeste. Vai ter bola na área, hein? Vamos ver o que dá para fazer. Ela vem aberta. Não. Vem fechada. O goleiro soca. Sopra. Batida na defesa. Outra batida. Aí defende o Stefan. N11. Limpou. Tocou na esquerda. Tocou correndo livre. Vem bola. Zagueiro quase faz contra. Termina o primeiro jogo. A estreia de N11. 0x0 contra o Leicester City. A gente teve duas chances de cabeça e outra em finalização, né? Batemos bem, mas o goleiro defendeu. Vamos encarar agora o time do Tottenham. De Harry, Candy, Sol e companhia. Os caras já estão chegando aí no gramado. O jogo é fora de casa. A gente vai para dentro. Vamos lá, N11. Camisa linda. Essa segunda do Aston. Vamos lá. Vamos chegar. N11 está pedindo essa. Se rolar é top. Não rolou. Bateu para o gol. Escanteio. N11. Carrinho só na bola. Sobrou com ele. Soldou a bola. É gente. Gol do Aston Villa. O primeiro de muitos do N11. É o que a gente espera. A estreia dele no futebol europeu. Ah, começa agora, né, velho? Com o primeiro gol. Aí a gente tentou a jogada. Perdemos, mas lutamos, né? Metemos no carrinho. O domínio mal do zagueiro. A gente não perdoa. 1 a 0 o Aston Villa. Vamos circular essa jogada. O N11 já viu ali na direita tal tapa. Segue junto. Vamos armando. Felipe Coutinho no camisa 13. N11 domina. Toca no Coutinho. Abriu jogada. É pela direita aqui. O Aston vem chegando. Olhou. Tentou o cruzamento. Ganhamos o lateral. Tô aterrando o ataque. O Sol meteu essa no Harry. Defesa tira. Aí o Coutinho. N11 já pede. Já domina. Levanta ela. Faz uma graça na hora de tocar desarmado. Vai, moleque. Limpa. Faz o giro. Toca pro Coutinho. Tem bola lá na direita? Tem sim. Vai agora. Isso, N11. Isso, N11. Vai chegando o nosso lateral. Cruzamento fechado. Sopra pro N11. Camisa 39. Não deixa. Já no segundo tempo. Arrumaram uma falta ali. O Lo Celso quer bater direta. Não é possível. Meteu na área. Aí a defesa tira. Volta no Eliott. N11. Chega no tranco. Desarma. E vamos correr pro contra-ataque. Que tem. Que tem. Vai, embala. Embala, time. Tem bola ali. Vai recebendo o Coutinho. N11 acompanha sozinho. N11 deixaram. Mano, o Coutinho. Pelo amor de Deus, véi. A gente correu no meio livre de marcação. Ele tentou lá no ponto à esquerda. Bola sobe. N11 testa por cima. Vai, meu garoto. Vai, meu garoto. Escapa ali. Os caras estão igual carrapato. A jogada flui. Mas fim de papo. N11 decide. É eleito o craque do jogo. A gente bate o Tottenham fora de casa. Sejázima terceira rodada. Agora subimos pro G10, né? Estamos aí na nona colocação. Precisamos chegar no mínimo em oitavo, onde tá o Tottenham. Pra gente garantir uma Europa League o ano que vem. Mas tem muito campeonato pela frente. E que uniforme lindo do Liverpool, mas o do Aston Villa tá sensacional. O nosso terceiro, né, cara? Jogando em casa, bola rolando. Pra cima dos Reds. Tem bola. Vamos lutar. Vamos lutar por ela. N11 desarmou de novo. Cara, igual contra o Tottenham. Gol do Aston Villa. Do cara que tá sempre atento. Que não desiste de uma jogada sequer. Olha só, cara. Mano, nunca que isso acontece de novo. A gente tava lá no banheirão. Aí saímos. Bola na fogueira novamente pro cara. O camisa 2 já foi dominando. A gente já foi tirando. E soltando aquela pancada. 1x0, Aston Villa. O Juizão tá dando pênalti, véi. Eu não acredito. Ele tá marcando o pênalti pro Liverpool. Jogadores do Aston Villa. Até o Coutinho ali. O goleirão. Todo mundo cerca. Vamos ver o lance. Será que foi, mano? Será que foi? Runcay. Camisa 41, hein. Vai tomar uma dura do nosso treinador. Mas vamos secar. Luiz Dias na batida. No travessão. Explode no travessão. E vai pra tiro de meta. O Liverpool desperdiça um pênalti. Vamos embalar, hein. Motiva demais. Um pênalti perdido do adversário. N11 toca de três dedos. Invade a área ali. Todo mundo do Aston também tá no esquema. Aí o Coutinho pediu. N11 tá. Isso, isso. O Coutinho solta a bordoada, N11. Bola pro garoto. Matou na caixa. Puxou no biquinho da chuteira. Já viu passagem. Toma. Toma. Que é de graça, meu latera. Ele rola pro N11. Invade a área. No cruzamento não deu. Fim do primeiro tempo. Vamos girar. Vamos olhar. Quem tá com um bom posicionamento. É o Coutinho. Tomou. Recebe e devolve. Aí, N11. Marcação tá em cima. Ele protege. Vamos segurar o tempo. Vamos gastar o tempo, aliás. Tentou a canetinha. Aí foi falta. Bandeirinha levantou ali. E bola lançada. N11 dominou. Saiu na cara do goleiro. Limpou. Olha o pênalti. Olha o pênalti. Ele não deu. Ele não deu. Aí, velho. O que dizer desse lance? O que dizer da jogada? Lançamentar a suposição legal do N11. A gente foi pra fazer, mano. Porque a gente é sangue gelado, né? N11 não treme cara a cara. Aí, ó. Se liga. A gente deu o corte. Tirou o goleiro da jogada. Muito pênalti, velho. Olha a chuteira. Olha o pezinho dele. Se ele não fizesse isso, a gente ia fazer o gol, cara. Não deram o pênalti. Vai acabando o jogo. O Liverpool tenta o golzinho do empate. A gente vai voltar pra ajudar a defesa. Rasga. Rasga. Manda. Manda. Fim de papo. Com mais um do N11. O Aston Villa vence a segunda seguida. É, sequência pedrada pra gente, hein? Encaramos o Liverpool. Agora estamos contra o City. E logo na sequência tem o Chelsea. Quer mais dificuldade que isso, mano? Bora pro jogo, então. Já tá rolando. City começa pressionando. Aí o Haaland reclamou de um pênalti. Bola tá com o Aston. N11 vem buscar o jogo e sair, né? A gente não vai dar mole nesse jogo. Tem que saber tocar. Não pode dar vacilo. Porque o City é muito perigoso. Bola no N11. Já chegou o Rubem Dias marcando. N11 deu uma penteada. Tentou achar espaço. Fez uma firula. Voltou jogada. Ainda, ainda o Aston Villa. Goleiro. Né, mano? Esse cometa é danado. Se deixar, ele vai fazer. Segunda bola do Haaland. Segundo tempo. Bola pro meio. O N11. Já chegamos mandando pro gol. Mas a sobra é do Aston Villa. Só trabalhar, hein, cara? Vai de pé em pé. A N11 pediu. Saiu na cara do goleiro. Na rede. Pelo lado de fora. Outra jogada do City. Outra grande chance ali pra fazer um a zero. Passou tirando tinta da trave. E domina o garoto, hein? Tem Aston Villa no último lance. Olha o N11 pedindo. Ah, passou dele. A bola não chega na medida. City tá no ataque aí tentando o último lance. O Aston Villa tira a bola e vai acabar. Fim de papo grande. Empate no 8-Rage. O Aston Villa, mano. A gente jogou mais defensivo. É claro, o time não ia atacar o City logo de cara. Jogando lá no 8-Rage. E olha só. Seis chutes dos caras contra três da gente. Vamos lá, então. Da sequência mais um jogo dificílimo em casa agora contra o Chelsea. A bola pode vir no capricho, hein? Vamos ver, vamos ver. Sobe N11. Sobe! Camisa 17 tirou. A bola veio um pouquinho mais alta. E a sobra no N11. Olhou. Caprichou! Pra longe! Teve desvio aí no Thiago Silva, hein? É mais um escanteio. Vai bater ela direto. Manda na área. Manda curta não, véi. Manda curta não. Aí tem. No N11. Dominou. Chegou chutando o prego com tudo. Hudson Odoi. Pega ela pro Kantê. Tentaram atravessar. Essa bola aí não tinha ninguém. É mais um corner aí pro time do Aston Villa. Coutinho preparado. Vai mandar ela na área. Mandou pro N11. Subiu. Testou. Pai do N11. Gol do Aston Villa. N11. O craque do Aston. Ele não perdoa. O Coutinho manda no capricho. Com o mando figurino testada, quicando e matando o goleiro. Indefensável, né, mano? Que pancada. Foi um chute de cabeça. Estão reclamando ali o Minks. Cartão amarelo pro Douglas Luiz. Uma falta pro time do Chelsea. Maisão Malte cavou ela. E quem vai pra cobrança, mano, é o próprio. Dá pra bater direto. Cartão amarelo pro Douglas. Ele manda. Que defesa. Que defesaça. A gente tem goleiro. O time ainda não tomou um gol sequer na chegada do N11. Maisão Malte levantou. Mais uma sobrou. Aí não tem como, né, véi? Aí não dá. Goleiro que aguente. É gol do Kai Havertz. Ele recebeu. Olha só o cruzamento. Bola foi numa, mano, numa facilidade pro pé dele. Só foi elogiar a defesa. Bola pro N11. Dominou dentro da área. Limpou bonito. Rolou pro meio. Pro Coutinho. Faz de me abraça. Gol do Aston Villa. Felipe Coutinho. Ele deu assistência do primeiro N11. Retribuiu e deu até uma encoxada. Mano. 2x1 pro Aston Villa. Vai que atua a N11 trabalhando como sempre. Seja de centroavante ou de ponta. Ele limpou. E tocou. Deixou o Coutinho sozinho. E o juizão tá dando pênalti. Mano do céu. Penalidade máxima. O Aston Villa gosta de fazer pênalti. Tá reclamando aí. Vamos ver o lance. Olha só. O Havertz estava no domínio. É, foi pênalti, cara. Nosso capitão ainda. Vamos secar. De novo, né? O Liverpool explodiu, mano, travessão. Mais ou malte. Ele na bola. O goleiro quase pega. 2x2. Que jogaço. Nosso craque pede ela. Já toca de primeira. É jogada que flui. O Runcay pediu, mas eles lançaram. Foi o N11. Vamos pro fight. Vamos pro fight. É o Cantê limpando. Pênalti. Penalidade máxima. Agora é pra gente. É pro Aston Villa. Cantê. Vem quente não. Ele não conhece o N11. Ele não sabe do talento do brasileiro. Chamamos no drible. Comemos ele no olé. Ia sair sozinho o N11. É pênalti. Olha só. A gente que vai pra cobrança. Primeiro pênalti da vida do N11. Com bola rolando. Vem na boa. N11 preparou. Deu paradinha. Bateu. O espalmo. O goleiro defendeu. Defendeu. A gente desperdiça o pênalti. Mas o Aston Villa não desiste. Recupera o Toca. Era pra gente esse passe. Mano, que jogaço. Aqui o N11. Vai livre. Vai limpando ali. A raiz livre nada. Sempre tem um 2 ou 3 em cima. O N11 chega na linha de fundo. Dá uma paradinha. Aí vem o Salles marcando. Já limpou. Já puxou pro cruzamento. Demoramos. Adiantamos a bola. Jogaço. Jogaço da Premier League. Tem mais um lance. Tem mais um. Juizão deu 6. Já cresce. Dois pênaltis só no segundo tempo. Aí prepara. Ah, pelo amor de Deus, né? E o Kanté deu outra pancada no N11. Tá caçando o garoto, hein? Só falta lesionar, gente. Aí é brincadeira. Bola lá no meio. Lançamento pra não acabar o jogo. Dá esse Kanté e dá lateral. Dá lateral. Ele não deu. Fim de papo. Aston Villa 2. Chelsea 2. Jogaço. E a gente perde um pênalti. Vigésima sexta rodada. Então agora faltam 12. Com esse empate, a gente caiu pra nono. Saímos do grupo pra Europa League. Mas o Aston Villa tá demais, né? A gente jogou contra três favoritaços ao título. Vencemos dois. Empatamos com um. No próximo episódio tem muito mais. Tem estreia na FA Cup e na Europa League. Tamo junto, é nóis. E até lá.